Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do Edson Nelio Oficial. Pessoal, estou aqui na capital paulista, ok? Agora são 5 horas em volta, pessoal. São Paulo está em estado de atenção. Muita chuva neste momento aqui, ok? Por enquanto aqui ainda não está chovendo na zona norte, mas vai chover daqui a pouco, pessoal. Veja lá que o céu está escuro. E daqui a pouco vai cair aquele pé d'água aí. Nuvem escura, muito raio, relâmpago. Vamos lá. Pessoal, agora são 5 e 10, ok? E daqui mais ou menos uns 10 minutos vai começar a cair aquele toro d'água aí. Beleza? Pessoal, se você gostou do vídeo, ok? Segue aí, comenta, ative o sininho para você receber todas as notificações, beleza? Muita chuva em São Paulo e daqui a pouco vai começar a cair também água aqui na zona norte de São Paulo. Pessoal, fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.